E aí, seus figuras, nesse vídeo eu vou falar sobre afinação de voz. Se você quer aprender a afinação de voz de forma profissional, com o plugin gratuito, você vai assistir esse vídeo e vai conseguir afinar suas vozes e deixar uma afinação pro. E se você não me conhece, meu nome é Cris, sou criador do site custão.com.br de ensino vídeo-loz, como gravar, editar, mixar, materializar, dar uma passada no meu site pra você aprender produção musical. Se você não puder investir no tempo, dá uma passada no meu mini curso gratuito que eu vou deixar o link aqui embaixo, se inscreve no canal, dá a voadora no like e deixa no comentário o que você quer ver no próximo vídeo. E deixa no comentário o que você quer ver no próximo vídeo também. Clica no sininho pra receber as notificações, porque me ajuda demais quando você participa do canal. E é o seguinte, eu gravei uma voz aqui, muito nas coxas, com esse microfone dinâmico aqui, de um projeto que ficou meio parado entre eu e o Eloy, que era fazer essa música da Kassia Eller, Malandragem, uma versão heavy metal. E aí, eu só cantei aí uma vez por cima pra gente poder afinar essa voz e ver quais são as possibilidades que a gente tem de afinação. Tô, já tô vendo que vai um monte de gente me zoar no comentário porque eu cantei essa música. Mas não tem problema não, tem problema não, que aqui a gente tá à prova de zoação. Dá pra ver logo de cara que na primeira frase está desafinada. Eu vou começar mostrando pra vocês como é que afina com o Melodyne, que é o melhor plugin de afinação, é o que eu uso, custa uma grana. Mas a gente vai usar como referência pra você ver aonde dá pra chegar com o esquema gratuito que eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é chamar o Melodyne... Ih, carai, carai, biridinho. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é chamar o Melodyne. Muito fácil fazer isso no Studio One, Command-M ou Ctrl-M no PC. E aí, eu vou selecionar essa parte aqui que tá desafinada. Eu vou falar pra ele aqui qual é o tom. Essa versão está em C menor, B minor. Ele já lê e já coloca em cinza as notas que não são da escala. Fica mais fácil pra gente conseguir afinar. Então, com o Melodyne, se eu selecionar todo mundo, clicar com o botão direito e der dois cliques, ele vai colocar onde ele acha que é baseado na escala que a gente escolheu. Então, aqui com certeza é C, tava certo. Esse só aqui, eu acho que seria on C. Eu comecei meio fora. O contador tá dando umas meidadinhas. Então, eu vou aumentar o buffer size pra gente não ter esse problema. Muita gente me pergunta, ah, eu tô com um barulhinho, com um cliquezinho na gravação ou no playback. É isso. Seu contador não tá aguentando, o buffer size tá muito baixo. Aí, se eu aumento o buffer size, você resolve esse problema. É lógico que você vai ter latência, mas durante a mixagem e edição que a gente tá fazendo aqui, você não tem problema nenhum em ter latência. Sabe ainda sou uma garotinha? Por cima. Só pra gente ver como é fácil, como soa bem quando a gente afina com o Melodyne. Beleza. Agora, se eu quisesse fazer a mesma coisa com o plugin gratuito, infelizmente não tem nenhum plugin realmente bom, gratuito, pra afinação de voz. E aí, a solução é você usar um plugin do Reaper. Se você já usa o Reaper, você tem sorte, porque você já vai usar um plugin que tá dentro da sua dock. Agora, se você não usa o Reaper, não tem problema. Você pode baixar o Reaper sem custo e você pode usar ele só pra afinar. Então, vou vir aqui, clicar com o botão direito, remove o Melodyne, pra eu remover o Melodyne. Se você tiver em dúvida se você tem um áudio só, pra você consolidar o áudio, eu vou dar um bounce na mesma pista aqui. E aí, ele criou um áudio novo aqui. Esse áudio novo, eu vou clicar com o botão direito, show em Finder. Você poderia exportar de alguma outra forma, não tem problema. E aí, vou vir no Reaper, que já está aberto, e vou só arrastar o áudio. E aí, em FX, eu vou escrever Reattune, dá dois cliques. Nas configurações, eu vou mostrar as configurações que eu gosto. Então, em Correction, a gente escolhe a tonalidade, C menor. E aí, em Attack Time, vamos usar 80. A gente pode tentar Automatic Correction, que normalmente não funciona muito bem. Só se for boca, variação, mas você pode tentar. Mas vamos lá, direto pra Manual Correction, que é onde você vai conseguir os resultados parecidos com o do Melodyne. Antes de qualquer coisa, eu vou vir aqui no meu Reaper e aumentar o Buffer Size, que ele também tá baixo. E aí, agora, eu vou clicar em Manual Correction e Track Pitch. Então, eu vou dar um play, porque o Reaper precisa ler aquele áudio dentro do Reattune, antes da gente começar a corrigir. Beleza. Como eu só vou corrigir essa parte, a gente não precisa capturar tudo. Vou dar um zoom pra ficar mais fácil da gente ver as notas. E aí, ó, mesma coisa. Então, aqui, eu simplesmente traço aonde a nota deveria estar, independente de onde a nota está. Tá, então, aqui no Sol, ela deveria ser um Si. Eu posso começar traçando aqui, mas eu clico e arrasto pra cima. Eu acho que essa aqui deveria ser um Dó sustenido. Essa aqui é um Ré. Acho que é Dó sustenido. Já que tinha um Si, vamos ver. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Muito bom. Muito bom. Por ser... Não é gratuito, né, galera? O Reaper, você tem que pagar 60 dólares, mas ele nunca vai te cobrar. Você pode usar ele por dois meses, mas ele vai continuar funcionando. Então, pra você não precisar comprar nada pra começar a afinar, tá ótimo. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Muito melhor. E aí, pra finalizar, é só você exportar o áudio. E se tem diversas formas de você exportar o áudio do Reaper. Mais uma forma simples seria você clicar aqui na pista e em Render Freeze Track. Você pode ir Render Tracks to Mono, Steam Tracks and Mute Original. Tá aqui ó, Voz Guia, Steam. Você pode clicar com o botão direito, Item Properties, Properties. E aqui tem o endereço da onde tá. Então tá no Desktop, Reaper, Afinar, Teste, Steam. Porque eu tinha salvo o projeto no Desktop. Então eu vou fechar o Reaper. Vou abrir o meu Desktop aqui. E aí, vou vir por data de modificação. O arquivo mais recente é esse cara aqui. Tem exatamente aquele nome. Vou arrastar no Studio One. E pronto. Você já tem o seu arquivo afinado usando um plugin gratuito do Reaper. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no meu canal. Clica no sininho pra receber as notificações. Deixa no comentário o que você quer ver no próximo vídeo. E também, tá voadorando like porque me ajuda demais. Se você quiser aprender mais sobre produção musical, vou deixar o link do meu curso de produção musical completo que está em promoção. E também o link do meu curso gratuito, beleza? É isso aí. Um grande abraço e como sempre, te vejo no próximo vídeo.